Música Melhor cantora de banda com Débora Pires, do Missionário Shalom. Que alegria, né? Fala um pouquinho dessa emoção. Olha, é uma... realmente é uma alegria, um grande motivo de louvor a Deus, porque receber esse prêmio é receber o reconhecimento do dom de Deus que está em mim e que Ele mesmo me deu a graça de exercer, né? É uma grande graça e que eu nunca vou poder retribuir esse prêmio, né? Assim, aos nossos olhos humanos Ele é um prêmio, mas eu vejo como um reconhecimento do dom de Deus em mim e que Ele me deu a graça de exercer também através do Missionário Shalom. E eu só tenho que agradecer, né? Fala um pouquinho, como é que é ser Shalom? Esse ador missionário, essa caminhada? Olha, ser Shalom é viver uma constante dinâmica de cruz e ressurreição e de ser imensamente alcançada pela paz de Cristo, né? E ser instrumento também dessa paz. Deus que reconcilia o meu coração, me reconcilia com Ele, comigo mesma, com os homens e me faz ser instrumento dessa mesma reconciliação. É isso que é ser Shalom. Que bom. Então manda uma mensagem bem calorosa para os nossos internautas do Portal Católico. Bem Shalom. Olha, o que eu tenho a dizer e o que eu tenho descoberto nesses últimos tempos é que não existe a nossa vida fora da vontade de Deus. E se a gente fugir da vontade de Deus, a gente foge de Deus e da gente mesmo e da nossa felicidade. Então, se você deseja ser feliz, internauta, busque com todas as forças do seu coração a Deus, porque Deus é a nossa felicidade. Se você buscar a Deus, é garantir de ser feliz, certamente, e sem medo. Mas se você buscar ser feliz por ela mesma, pela felicidade mesma, você vai se frustrar, porque a felicidade não é Deus, mas Deus é a felicidade e é o centro da nossa vida. Deus abençoe. Deus abençoe.